Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2098 de hoje, segunda-feira, 21 de setembro de 2012, vamos às manchetes. Superpane paralisa trem e passageiros quebram em estação. Polêmica militar, PM volta atrás, garante mulher nos concursos. Forte emoção, você vai saber a respeito do show com o Saulo Lima após a morte da irmã, né? Herança bilionária, joalheiro H-Sterne, teve outra filha fora do casamento. Estas outras notícias de Capodiu-Diu, você vai saber. Ah, e você vai, você vai, antes, você vai saber além disso, né? Além das notícias, multas de trânsito em duas vezes. Detalhes na página 9, na seção Rio-Jonesa. Agora sim, essas outras notícias de Capodiu-Diu, você vai saber, junto com algumas notícias do site O Fuxico e com a piadinha do dia. Hoje, terceiro número 6 da coleção Arte do Diu, seu jornal O Dia. No Guia Show e Lazer, hoje, 100 reais em discons para você se divertir. Fofo e Louco, ganha 250 convícipes ao filme Ted, com Mark Wahlberg. E mais, ainda no Guia Show e Lazer, Camarote VIP, fique no conforto do show de Preta Gil, Daniel e Alexandre Pires. Ah, Fofo e Louco, também tá no Guia Show e Lazer, tá, gente? Muito bem. E o Jornal André Mourinho, começa agora. Estas outras notícias de você vai saber. Bom mais, o Jornal André Mourinho já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com 1 real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Lua, burra. Uma lua foi a pizzair e o atendente falou. Foi que uma pizza de quê? A de cabreza. Cortada em quantos pedaços? Quatro ou oito? Ah, em quatro. Porque eu não vou aguentar comer os oito. É, mole. As notícias, por favor. Oi, 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 oi. Jornal de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Polêmica militar. PM volta atrás e garante mulher nos concursos. Beltrame manda mudar de tal que excluir a mulher seleção, como o dia mostrou. Não, assim, o coronel Rogério Seabra, comandante das UPPs, disse que elas são imprescindíveis. Por mim, teríamos mais mulheres. Detalhes entre as páginas quatro e seis do dia. Na página nove na sessão Rio de Janeiro, multas de trânsito em doze vezes. Cabral sanciona a lei que permite divisão. Será possível fazer vistoria com pagamento só da primeira parcela? Entre as páginas vinte e vinte e dois na sessão eleições, candidato à prefeitura, Otávio Leite, pede cruzada para acabar com o craque. É, Otávio Leite é bom, viu? Ele luta pelos deficientes e tal. E ele é candidato à prefeitura aqui na sexta cidade. Só que meu candidato é outro, meu candidato é o Eduardo Paes, né? Na página dez na sessão Rio de Janeiro, superpane, paralisa trem e passageiros quebram a sessão. Defeito foi no centro de controle da supervia. Dois acabaram presos pela confusão. Aliás, o Otávio Leite, quer dizer, o Otávio Leite, ele teve meu voto para deputado federal. E o Marcelo Freixo, que é outro candidato a prefeito, teve meu voto para deputado estadual. É verdade. É o Marcelo Freixo do pessoal. Muito bem. Para deputado federal eu votei no Otávio Leite e para estadual eu votei no Marcelo Freixo. Muito bem. Na página três, herança bilionária. Joalheira H. Sterne teve outra filha fora do casamento. Lídia, que mora na Suíça, não fez DNA, mas chegou a acordo com o pai e foi incluída no testamento. Recentemente, dois filhos do empresário provaram paternidade. Forte emoção. No primeiro show, na coluna de Léo Dias, nas páginas 46 e 47, forte emoção. No primeiro show, após a morte da irmã, aos 26 anos, Gustavo Lima não resistiu e showou muito. De luto, o cantor caiu no palco e foi amparado por Tiaguinho e outros músicos. Depois, se recuperou e concluiu a apresentação. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Michel Teló diz que Ai, Seu Te Pego é para Thaís Fersosa. Apaixonado, o cantor prepara nova música para a namorada. Michel Teló escondeu tanto o romance com Thaís Fersosa que agora parece correr atrás do tempo perdido e assumir a paixão. O cantor de maior sucesso do ano entregou, durante o décimo ano, um prêmio multishow realizado na noite de terça-feira, dia 18, no Rio de Janeiro, que o hit Ai, Seu Te Pego é cantado especialmente para a atriz. Isso é muito recente, mas aguardem que no meu próximo disco eu vou gravar uma música para ela, disse visivelmente constrangido. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora uma outra notícia aqui. Kim Kardashian desmente a separação da irmã Kourtney. A socialite assegura que o boato não tem fundamento. Kim Kardashian, ou Kardashian, como queira, saiu em defesa de sua irmã Kourtney e assegurou que ela não está separando o pai de seus dois filhos, Scott Dizek, como a imprensa vem comentando. A socialite afirmou que o casal está mais sintonizado do que nunca desde o nascimento da filha Penélope e que os cuidados da separação, ou, e que os boatos de separação são infundados. Eles estão melhores do que nunca. Me sinto mal para o Scott ter essa má reputação. Ainda bem que eles estão bem ocupados, sendo pais neste momento. E não tem preço, e não tem, aliás, sendo pais neste momento. E não tem tempo de dar atenção a essas bobagens, disse Kim. De acordo com a revista Star, Kourtney teria mandado o namorado deixar a casa deles, na Califórnia, depois de uma discussão. Giovanna Lancelotti e Arthur Aguiar assumem o namoro. Os dois ficaram aos beijos na festa do prêmio Multishow. O prêmio Multishow marca momentos importantes na vida de Giovanna Lancelotti. Foi na festa do evento do ano passado que ela teve uma briga feia com o então namorado Pelanza, testemunhada pelos paparazzi e que culminou no fim do romance. Um ano depois, na festa da 19ª edição da primeira ação de música, Giovanna, novamente na festa, resolveu assumir o romance com Arthur Aguiar. A atriz de Gabriela e o ator de Rebelde trocaram beijos e afagos apaixonados para quem quisesse ter na madrugada de ontem, quer dizer, diante de ontem, quarta-feira de 19, na HSBC Arena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles chegaram separados à premiação para despistar, mas sentaram juntos na plateia. Questionado pelos repórteres sobre romance, ela usou a frase clássica, não falo sobre minha vida pessoal, mas estou feliz. Bastou as luzes se apagar para eles engatar em uma série de beijinhos. Ah, o amor! Shakira confirma finalmente que está grávida. A cantora usou sua página oficial para dar a notícia aos seus fãs. Depois de meses de especulação, finalmente Shakira confirmou que está esperando seu primeiro filho com o namorado, o jogador de futebol espanhol, Gerard Piquet. Através de sua página oficial na internet, a cantora colombiana expressou sua alegria por estar grávida. Como muitos de vocês sabem, Gerard e eu estamos muito felizes e esperando a chegada de nosso primeiro bebê. Nessa ocasião, nós decidimos dar prioridade a esse momento único em nossas vidas, e é por isso que decidimos adiar nosso compromisso nos próximos dias, escreveu a cantora. Shakira também agradeceu o carinho dos fãs e sua compreensão, embora não tenha dado mais detalhes da gestação. A revista mexicana TV Notas foi a primeira a anunciar a gravidez da artista, há alguns meses afirmando que o primeiro filho de Shakira deve nascer nos primeiros dias de 2013. Humberto Carrão e Chandela e Braz estão namorando. Casal se conheceu durante as gravações da novela cheia de charme. Segundo a colunista Patrícia Cogutti, do jornal O Globo, os atores Humberto Carrão e Chandela e Braz estão de fato namorando. Colegas de elenco, eles se conheceram durante as gravações da novela das sete e cheias de charme. Chandela dá vida a periguete brunessa e Humberto interpreta o jovem advogado Elano. Rihanna está orgulhosa de Chris Brown. Amigos da artista revelam que ela fica feliz cada vez que o ex ganha prêmios. Amigos de Rihanna asseguram que a cantora está muito orgulhosa das conquistas do ex, Chris Brown, com quem terminou o namorado em 2009 e depois de ser agredida por ele. Uma fonte contou que cada vez que Brown ganha algum prêmio ou um reconhecimento por sua carreira artística, ela telefona para ele para cumprimentá-lo. Agora eles estão em outro nível. Rihanna está orgulhosa dele, principalmente por ele ter se convertido no modelo a seguir. Chris está trabalhando em fazer umas coisas direitos, sugere um amigo da artista. Essa semana, depois do beijo que Brown e Rihanna se deram nos prêmios da MTV, o cantor teve de justificar que sua nova tatuagem do rosto destroçado de uma mulher não tem nenhuma referência a Rihanna. O representante explicou que a imagem é uma caveira associada com a celebração mexicana do Dia dos Mortos. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Nicole Baus desiste do pedido de demissão após o incidente com Viviane Araújo. Depois de ameaçar deixar a atração, a ex-paniquete confirmou que vai participar dela. Na quarta-feira, dia 12, como o Fuxico contou, Nicole Baus comentou no Twitter que talvez não trabalhasse mais no programa da tarde da Record. Isso porque não a deixaram participar da atração, porque Viviane Araújo não queria dividir o palco com ela. Pois parece que isso está tudo resolvido entre a ex-paniquete e a ex-fazendeira e a emissora. Na quinta-feira, dia 13, Nicole usou o seu Twitter para comentar suas janelas de trabalho. Amanhã tem eu e o Theo Becker no programa da tarde, escreveu. Nicole e Theo ganharam um quadro na atração comandada por Ana Hickman e Brito Jr., no qual viajaram para fazer matérias. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2097. De hoje fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se não esqueça. Tchau, pessoal. A gente se vê com o melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a Vapai. Gatas, me liguem. Eu estou afim de uma companhia. O Jornal André Mourinho é 94763471 e o Jornal André Mourinho é operador 21-94763471. Beijo na boca de vocês, gatas. Fui! E aí Tchau, tchau.